Fala turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de carros que eu compraria, tá? Na proposta que eu vivo atualmente, ok? Esse vídeo vai ser em edição, ele vai ser em imagem, enfim, eu tô aproveitando também pra poder testar a bateria da GoPro que chegou agora, testar os microfones pra gente voltar a gravar externo, né? Então como eu cheguei da rua agora e eu quero postar esse vídeo ainda hoje, então é um vídeo que é quase ao vivo, tá? Então vamos colocar um teto aí, vamos lá, de uns 30, 35 mil reais aí, só pra gente ter um pouquinho de folga pra falar dos carros, tá? Ou ir até mesmo, até valor menor. E eu até preciso de um segundo carro, esse ano eu preciso adquirir um segundo carro pra poder aliviar o serviço do Monza, né? O Monza, ele hoje, ele é meu carro principal, é um carro que eu rodo todo dia com ele, que eu viajo praticamente toda semana, a minha namorada mora em São Paulo, aproveitar e mandar um beijo pro Mozão, ela mora em São Paulo, então é um carro que viaja praticamente toda semana e eu rodo com ele todo dia e ele vem cumprindo maravilhosamente o seu papel de carro principal, embora seja um carro de quase 30 anos e com o histórico que ele tinha no passado de alguns problemas mecânicos e elétricos que fez com que ele ficasse parado aí, sem utilização por conta desses problemas que não eram descobertos. nós adquirimos esse carro do meu tio, ele já tá comigo aí uns... eu acho que é 3 anos que ele tá comigo, 3 ou 4 anos, não me recordo direito, mas é um bom tempo ele tá como carro principal. Ele estando como carro principal, a gente fica aí meio limitado a alguns processos de reforma dele, alguns processos que a gente gosta de gabaritar, bem gabaritadinho o carro, por conta dele tá rodando, a gente fica um pouco limitado a isso. E é um carro que ele tem um investimento, está tendo um investimento muito alto e ele tá praticamente se acabando por conta dele tá rodando todo dia, já tiveram duas batidas nele, enfim. Então a gente precisa deixar o Monza cumprir o papel dele, que é o combinado de ser um carro de final de semana, pra isso eu preciso colocar um outro carro na parada. Agora, nesse exato momento, eu não consigo comprar. Mas esse ano, se Deus quiser, vai dar certo. Então os carros que eu tô pensando em adquirir, em comprar, são carros que me interessam dentro da condição, da proposta que eu estou no momento. Pode ser que lá na frente isso mude, tá? Mas o primeiro passo, inclusive, tava até dando uma olhada na internet aí, com relação ao Vectra. O Vectra é um carro que ele sempre me chamou atenção, sempre me despertou um interesse, tanto no Vectra B, quanto no Vectra C, né? O Vectra C, pra quem não sabe, é o Vectra mais atual que tem, né? Que foi o último modelo produzido. E o Vectra B é um modelo anterior, né? Que são carros aí que me chamam muita atenção. Por quê? Conjunto mecânico muito confiável, praticamente é o GM e família 2, é o mesmo motor do Monza, do Astra, Zafira. Então é um motor que acha a peça com muita facilidade, é um motor que relativamente aguenta aí o desaforo do dia a dia, tem um preço de peças aí ainda bem interessante e é uma mecânica fácil de lidar com ela, tá? Além do mais, é um carro bonito, né? O Vectra, por mais antigo que ele seja, a gente fala ali dos primeiros Vectra B, que saiu em 96, modelo 97, saiu o primeiro Vectra B, que foi o sucessor do Monza, né? Até o Vectra A também é um carro bem bonito, mas aí ele já é um carro da mesma idade do Monza, não faz tanto sentido pra mim. Mas o Vectra B e o Vectra C são carros que eu acho muito bonito, muito confortável, é um carro que é fácil de negócio também. Então hoje a minha primeira ideia seria sim um Vectra, né? Outro carro que me desperta muito a atenção, continuando aí na onda do carro sedã, o Honda Civic é um carro que me desperta muito interesse também, é um conjunto mecânico super confiável, né? É um carro que ainda ele é bonito nos dias de hoje, é um carro aí também fácil de negociar, um consumo relativamente interessante. Então o Honda Civic ele é um carro sim que me desperta o interesse, a gente falar aí nesses carros mais antigos na categoria sedã, tá? O outro carro que me desperta bem o interesse de ter, vamos ali pro lado do hatch, né? Vai que a proposta seja eu ter um hatch, com certeza o Fiesta é um carro que me chama muita atenção, é um carro que eu já dirigi também, tanto o Fiesta que o meu primo tem, é um carro que eu dirigi, como eu falei pra vocês que eu já dirigi, é um carro que, mecânica Zetec Rocan, a gente não precisa falar mais nada pra ninguém, Zetec Rocan é uma mecânica super confiável, né? Que a gente já conhece, porque eu já tive um EcoSport com o Zetec Rocan, meu pai já teve um Sport com o Zetec Rocan, nós já fizemos muitos vídeos aqui no canal referente ao motor Zetec Rocan, então a gente tem uma familiaridade melhor com o motor Zetec Rocan, tá? Então o Fiesta pro lado do carro hatch me desperta muito o interesse, o hatch mais compacto, o Ford Focus Zetec Rocan também é um carro que me desperta um interesse bem legal também, é um carro, apesar de ser um antigo, é um carro muito bonito, tem na versão Zetec Rocan, eu acho que dentro dos 30, 35 mil, se não me engano, dá até pra pegar aquele um pouquinho mais novo, com o motor Sigma, que ele é o mais encorpadão, que ele é bem bonito também, né? Mas se a gente falar de um carro aí um pouquinho mais velho, dá pra pegar aí um Zetec Rocan. A parte de peças de acabamento do Focus, ele é um pouquinho caro, porque é um carro que ele saiu menos, né? Mas parte de conjunto mecânico também é um carro que a gente conhece, né? Por se tratar de um Zetec Rocan. Claro que o Ford Focus tem o motor Duratec, tem o Zetec 1.8, né? Que já é um motor um pouco mais complexo, se a gente não achar um carro desse totalmente inteiro e revisado. Então, eu acho que pro dia a dia, o Zetec Rocan, ele até que se comporta melhor. Então, o Focus também é um carro que eu tenho uma visão bem legal nele, né? O próprio, continuando na parte do hatch, ou até o parte do sedã, que também, na verdade, é um carro que tanto o Vectra quanto o Astra, né? São os carros que eu mais tava pesquisando, na verdade. Como o vídeo tá sendo praticamente ao vivo, né? Então, eu tô falando que tá aparecendo, que eu tô lembrando de cabeça, não tem nada anotado, tá? Então, o Astra também é um carro muito bom pra se ter. Inclusive, teve até um seguidor que pediu pra fazer um vídeo de um Astra. Conjunto mecânico GM Família 2 ou GM Família 1, tem o Astra 1.8 e o 2.0 também, que é um excelente carro. O meu tio já teve um Astra. É um carro que eu também já dirigi. É um carro que ele tem um conforto bem legal. Tem um design bonito, na minha opinião. Tanto o Astra Hatch quanto o Astra Sedan são carros bem legais, né? Claro que a gente não pode se importar muito com a questão de consumo, porque é um carro com uma proposta. Não tem uma proposta de ser um carro econômico, tá? Como eu rodo bastante, mas o meu perímetro, ele é perto e longe ao mesmo tempo. Então, a minha rotina, ela é praticamente perto de casa e quando eu vou pra casa da minha namorada, que eu pego praticamente pista, né, o tempo todo, então eu não preciso de um carro 100% econômico. Na hora que eu coloco esse carro na pista, principalmente esses carros 2.0, 2.0, que se engatou uma quinta ali, ele tem um consumo ali até interessante. O Monza, ele tá fazendo uma média bem interessante, é um carro que já tá praticamente bem revisado, bem adiantado na parte mecânica. ele tem um consumo bem interessante pela proposta do carro, pela idade do carro. O Vectra, a gasolina, a mesma coisa, ele tem um consumo interessante pela proposta do carro, pela idade do carro. E o Astra, a mesma coisa, ele tem ali um consumo interessante. Nós estamos falando aí do Astra, somente a gasolina, ele tem um consumo interessante. Quando a gente fala do Astra Flex, ele tem ali um consumo um pouquinho mais alto, mas é um carro que ele tem um desempenho interessante, ele tem ali uns opcionais interessantes. Não é um carro totalmente leve, mas é um carro que compensa bastante, pessoal, por conta do seu custo-benefício, que eu falo na questão de manutenção, facilidade de encontrar peça. Vectra, Astra, são carros que saíram bastante, então você tem a facilidade de encontrar peça. Então, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de ter um outro EcoSport, pintou um EcoSport zerado, de procedência, no preço legal, claro que eu compraria o terceiro EcoSport. Nesse caso, hoje, na rotina que eu tenho, eu optaria para o EcoSport 1.6 Zetec Rocan. O 2.0 é fantástico, é fora de um carro que o conjunto mecânico, tanto a parte de câmbio, quanto a parte de motor, encaixou muito bem no carro, até melhor do que o 1.6, diga-se de passagem, por conta da relação peso-potência, mas hoje, para a rotina que eu tenho, talvez o 1.6, ele se enquadra melhor na questão de custo de peças, na questão de facilidade de encontrar peças de reposições. Então, talvez hoje, nessa fase que eu estou vivendo, pode ser que a 1.6 se enquadre melhor do que o 2.0. Então, assim, teria também um outro EcoSport sem problemas nenhum. Mais uma vez, o importante de cada carro, pessoal, é vocês entenderem a proposta desses carros e tentar encaixar a proposta desses carros com a proposta que você tem atualmente. Não é simplesmente pelo valor, você encontrar um Astra barato, um Vectra barato, um EcoSport barato, um Focus barato, ah, eu vou comprar. Não, você precisa estudar a proposta desse carro para saber se a proposta dele vai atender a tua proposta que você tem no momento. Mas esses carros que eu citei para vocês aqui são carros que eles mais me despertam interesse nesse exato momento, né? Pode ser que lá na frente, quando eu for comprar o outro carro, pode ser que mude. Pode ser que eu encontre um outro carro, que são tantos carros que eu, que me desperta interesse, galera. Se eu for falar para vocês todos os carros que eu tenho vontade de ter, que eu teria, nós vamos ficar aqui até amanhã nesse vídeo. Então, a princípio, são esses carros aí que eu teria vontade de ter este ano, ok? Se vocês gostaram deste vídeo e vocês querem a parte 2, porque eu consigo selecionar a parte 2 de carro que eu tenho interesse sem problema nenhum. Vocês deixam aqui no comentário que eu volto aí com a parte 2 de carros que eu teria, que me desperta o interesse de ter também, tá bom? Agora, quero saber a opinião de vocês, quais são os carros que vocês teriam. Deixem aqui nos comentários que eu gosto bastante de interagir com vocês através dos comentários e também os comentários de vocês, os comentários coerentes que eu costumo dizer, também ajudam outras pessoas também aqui no canal, tá bom? Eu me chamo Bruno Charmin, falo diretamente do canal Subcompanhia e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus!